Olá, amigos Tricolores! Chegando aqui no canal Sombra Tricolor, trazendo para vocês mais uma dividida, né? Dividindo informação e dividindo opinião. Finalmente, hoje pela manhã, ficou definido, então, o contrato, foi assinado o contrato e temos a oficialização da parceria para naming rights do Estádio do Morumbi, que agora se chamará Estádio Morumbis, ou Estádio do Morumbis, como todo mundo costuma chamar de Estádio do Morumbi, né? Então, agora fica Morumbis, legal, chocolate que eu já comprava bastante, agora eu vou comprar um pouquinho mais, né? Não sei ainda se o valor vai ficar em 25 ou 30 milhões, apesar da oficialização por parte da Mondelez, que produz o Bis, ainda não deram as dicas de qual é o valor por esse contrato de naming rights, mas seja ele 25 milhões ou 30, trata-se de um grande valor, o melhor contrato em valor anual é o melhor contrato de naming rights, no país. E na esteira disso, eu acredito, eles não falaram nada, né? Devem vir aí algumas melhorias, algumas coisas que acontecerão no Estádio do Morumbis, né? Porque quando tem esse aproche, quando tem esse dinheiro chegando, lógico, quem vai receber o Bis na sua casa é o São Paulo, e é lógico, o São Paulo deve promover algumas melhorias no Estádio. Vamos aguardar, né? Depois da virada do ano, fatalmente, teremos aí alguma coletiva com as partes, com o pessoal da Mondelez, com o pessoal do marketing do São Paulo, dando mais detalhes. Segundo tema de hoje, para dividir com vocês, sobre o Ferreirinha. Isso aí é o seguinte, muita gente na internet vem dando informação, olha, agora vai fechar, olha, será que agora vai chegar? O negócio é o seguinte, cara, o São Paulo quer sim o Ferreirinha, a coisa ficava um pouco mais difícil, porque o São Paulo tem problemas aí para pagar grana, não tem grana à vista para ficar dando, né? Então eu acho que, assim, o São Paulo deve estar barganhando um pouco mais com o Grêmio. Se me perguntarem o que eu acho, eu acho que vai acabar fechando. Meu feeling, isso não é informação, isso é um feeling meu, que eu acho que o São Paulo vai acabar esticando um pouquinho a corda e vai acabar contratando o Ferreirinha. Por quê? Porque depois do caso Caio Paulista, penso eu, que o São Paulo ficou um pouco ferido nessa história e vai tentar trazer aí uma satisfação para o torcedor. Ah, mas o Ferreirinha não é lateral esquerdo. É verdade, ele não é lateral esquerdo. Mas o Ferreirinha já era um projeto anterior do São Paulo e eu acho que o São Paulo vai acabar melhorando um pouquinho a grana e acabar trazendo o Ferreirinha para o tricolor para preencher aquele espaço ofensivo pelo lado esquerdo. Até porque quando nós tínhamos o Caio Paulista, o Caio Paulista ele fazia a função do ala praticamente de um ponta muitas vezes, né? E agora, taticamente, o Dorival vai precisar de fato de alguém que preencha aquele lado mais ofensivamente. Talvez, por exemplo, o próximo lateral esquerdo contratado pelo São Paulo talvez não seja de uma função tão ofensiva caso haja a chegada do Ferreirinha. O que me leva agora ao terceiro assunto, o Wellington. Vira prioridade para o São Paulo a renovação do Wellington. Mas vamos lá, eu acho que isso aí vai... Palpite também, hein? Informação. São Paulo quer renovar com o Wellington. Palpite. Acho que isso vai virar novela. Por quê? O Wellington, ele tem um contrato a vencer em dezembro de 2024. Pois bem, já em julho, 1º de julho, ele já pode assinar com quem ele quiser. 1º de julho, o Wellington pode assinar pré-contrato com quem quiser, entendeu? Então, o São Paulo não levaria nada. Então, a chance que o São Paulo tem de fazer uma renovação é agora, já no começo de janeiro. Se não fechar aí começo de janeiro, fevereiro, não fechar a renovação, meus amigos, vamos esquecer. Eu acho que o Wellington, para renovar, vai querer um belo aumento salarial, até porque deve haver interesse já do futebol europeu. Há um tempo atrás, era o técnico lá, o português que dirigiu o Flamengo, até esqueci o nome dele agora, queria o Wellington. Houve também o interesse do Zenit pelo Wellington recentemente, e parece que a coisa acabou não fechando por uma questão de tempo, de dias. Ok, mas que houve interesse pelo Wellington. Então, o Wellington já sabe que ele interessa no mercado exterior. Então, vamos aguardar. Eu acho que isso aí vai acabar virando um pouco de novela, porque como o São Paulo tinha a certeza do Caio Paulista, o Wellington falou, pô, eu vou ser aqui o reservinha, vou continuar na reserva. E agora, quando o São Paulo, sentindo que o São Paulo não tem mais o Caio Paulista, e precisa de lateral esquerdo, acho que o Wellington agora vai se valorizar um bocado perante a direção do São Paulo. E você? Você acha que o São Paulo deveria fazer uma boa proposta de renovação com o Wellington? Você gosta do futebol do Wellington? O Wellington, eu acho que ele começou muito bem, depois caiu. Não é mau lateral. Não é mau lateral. Então, ofensivamente, eu vi até com melhores olhos o Caio Paulista. Vamos aguardar pra ver. Falando em Caio Paulista, só pra encerrar a conversa, acho que vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso. O Eduardo Urã, empresário do Cidadão, ele deu aí declaração de que o São Paulo queria fazer escambo com o Fluminense. Pra quem não sabe o que significa escambo, é troca. Bom, é que o São Paulo queria fazer escambo. Até que o Eduardo Urã, que já foi bom parceiro do São Paulo num passado mais distante, já foi bom parceiro. O Eduardo Urã falou muito aí do São Paulo, que o São Paulo fica regateando, que o São Paulo não tinha interesse, queria fazer escambo, ficar fazendo... O São Paulo não queria fazer escambo. O São Paulo, ele queria incluir na negociação com o Fluminense, inclusive dentro das parcelas, abater o que o Fluminense já deve ao São Paulo há muitos anos, referente a empréstimo do Hudson. Acreditem, o Fluminense... Sim, o Fluminense ainda deve a respeito do empréstimo do Hudson. Quando o Belmonte esteve no estádio 97, na Energia 97, depois da conquista da Copa do Brasil, e que falou que o São Paulo compraria o Caio Paulista, ele também tinha dito, olha, vamos envolver, vamos envolver uma parte de grana que o Fluminense deve ao São Paulo. Agora vem dizer que... Vem tratar isso como escambo? Tá louco esse cara? Escambo, cacete, isso não significa de troca, não. O São Paulo há muito tempo tem dinheiro a receber do Fluminense, e é muito justo que o São Paulo queira incluir a dívida do Fluminense para com o São Paulo dentro desse pacote de valores aí. Ora as bolas. Ué, e aí, o senhor vai dizer que não pode envolver as coisas? Pode ser. E depois, no decorrer do dia, o André Hernan ainda trouxe documentos que comprovam que estava tudo certo do São Paulo com o senhor Eduardo Urã. O São Paulo tem isso documentado, não são documentos de assinatura de contrato, mas são informações, são trocas de mensagens dando como tudo certo. ou seja, por mais que muita gente aí não queira ter aí uma boa vontade, muita gente não tem boa vontade aí com a direção do São Paulo, tem muita gente que às vezes leva pelo lado político da coisa, e tudo que o São Paulo faz no futebol, tudo errado, tudo errado. Até o certo é errado. Então muita gente querendo imputar culpa na direção do São Paulo, na direção atual do São Paulo, a respeito da perda do negócio. Gente, o negócio é o seguinte, o São Paulo tem todo o direito de envolver na negociação os valores que o Fluminense deve pelo Hudson, o São Paulo tem todo o direito de oferecer o quanto pensa pelo Caio Paulista. Agora, se o Caio Paulista está achando, ou achou, já era, em termos de relação ao São Paulo, o Caio Paulista já é passado, ele vai jogar em outro clube, possivelmente o Palmeiras, e digo mais para vocês, o Palmeiras, o PVC acha que o Palmeiras deveria até ter informado o São Paulo de que tinha sido procurado pelo Eduardo Duran. Eu acho que não há necessidade. Tudo bem. Eticamente, ok, poderia ser que o Palmeirense se informasse para mostrar, mas como o Palmeiras está bem alinhado com o Eduardo Duran, o Palmeiras não iria avisar o São Paulo. Até então, o Palmeiras é o menos culpado em toda essa história. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. O jogador está se disponibilizando? Ok, cada um que faça a sua oferta e fique. Agora, penso eu, é uma questão de caráter que o Caio Paulista valorizasse o São Paulo, né? Não vamos esquecer, o Caio Paulista tinha meme, cara. O Caio Paulista tinha meme na internet de lances bizarros quando ele jogava no Fluminense. Ainda assim, o São Paulo foi buscar o jogador encostado, né? Mas tudo bem. Águas passadas, águas passadas. Só estou aqui falando pela última vez desse caso, porque, primeiro, o Fluminense deve dinheiro para o São Paulo. Agora, acho que mais do que nunca, o São Paulo deveria, o São Paulo agora deve ativar, deve ir para cima, para que o Fluminense seja cobrado. Se não pagar, o Fluminense tem que tomar um transfer ban. Isso é fato. A respeito do Sr. Caio Paulista, ele que seja feliz onde ele for. O São Paulo é muito maior do que qualquer jogador. E o São Paulo está calcado e comprovado em documentos que agiu de maneira correta desde o início. mas, quando se trata de gente que só olha dinheiro, que só quer saber de dinheiro, aí, ética, moral e caráter ficam em suspenso. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês que deram atenção aqui para mais uma dividida do canal Sombra Tricolor. Aplausos